E aí, vai descer, lindão. Vai! Mestre Solito, rigor dos birinaides, como diria meu pai. Como é que vai, patrão? O que é que vai hoje? Não, nada não. Você sabe que eu não bebo em serviço, né, Solito? Opa! Solito. Tinha um goleiro dos gambás com esse nome, não é não? Tinha, faz um puta tempo também tinha irmão dele, o Solitinho. É, Solitinho. Ó, Calígula, olha que coisa linda, ó. Seis meses, 30 quilos já. Vai, pode ir. Eu tinha um outro Hotwiler desse também. Nero. É, o Nero adorava comer carne de ladrão. Diz que esse tipo de carne faz bem pro pelo do animal, né? Ih, olha lá, ó. Calígula lá aparejando. Ih, tá sentindo o cheiro de mutreta, Calígula? E aí, Solito, como é que vai o bingo aqui? Deu uma caída, viu? Caiu? É. Posso? Claro. Mas é sua? É, de certa forma é mesmo, né? Senta. Então, Solito, como é esse negócio das apostas terem caído? O que é que o pessoal tá fazendo aqui se não tá apostando? Tão jogando. Não, mas eles tão jogando. É que eles não tão jogando como antes. Agora tem o Playstation aí, também soltaram esse Wii aí. Cala a boca, porra! Quando um burro fala, outro abaixa a orelha, porra. Tô falando. Ô, Cebola, conta aqui pro Solito o que é que você descobriu. Pelo visto, o Solito descobriu o jeito de entrar no copo. Eu? Eu, 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 eu... Senta! Ô, Solito, deixa eu te contar como é que funciona a minha empresa. A minha empresa funciona da base da confiança. Um fio do bigode. Só que pra firma frutificar, eu tenho que ter outros mecanismos de gestão, porque somente o fio do bigode não é muito... Profissional. Isso. Profissional. Então, Solito, eu coloquei uns contadores eletrônicos nas maquininhas aqui, e os contadores daqui tão dizendo que você, seu filho de uma puta, você tá miguelando 30% dos jogos. Eu? Eu não devo ter um erro nesse negócio. Ô, Cebola, vamos dar uma outra chance aqui pro Solito. Leva o Calíbulo e traz quem tá esperando lá. Aê, pessoal, o mundo pode ir pra casa. Vamos lá, vamos descansar. Vamos lá, dar uma chapuletada na patroa. Hein, pá? Vamos lá, é isso aí. Obrigado, não precisa nem pagar, hein? Pode deixar que eu tô comendo. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Opa! Eu tô aqui, né? Vem conversar, garoto. Ei, não tô miguelando nada, não, velho. Vocês estão me derrados. Jorges e Salomé. Lindos, né? Isso é bonitinho. Bonito é meu palco. Lindos? Acho que você tá precisando ver mais de perto. Sai! Sai! Solta! 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 Ah! Bora, bora, faz um vlog para a gente. Vocês chegaram? Cadê o bicho? Está lá atrás. É enorme. Está lá. É Hot Valley, meu irmão. Estou aqui. Estou na tua, estou na tua. Beleza. Seca, seca aí. Vai! Não olhe não, porra! Solta! Porra! Sai, sai! Solta aqui, solta! Vai, porra! Filha da puta! Vai para o lado do prédio. Eu vou espantar ele para você. Bora. Vai. Cuidado nisso, cachorro é o cão. Tchau. Ih! Peguei! Peguei, Santão! Ih, Santão, porra! Filho da puta, quase que me come e arregaça minha calça, porra. Nem dois meses tinha essa calça. Tinha que ter matado esse cachorro de bosta lá mesmo. Agora tinha que levar essa merda pro zoonose. Ih, baixou o justiceiro no Ramiro, olha lá. Ô, tem muito embaixo nesse mundo, rapaz. Devia ser assim, ó, cachorro é bravo, chama o capitão Nascimento. Acabou. Pegou o bandido no morro, o pé e resolve na hora sem julgamento nem porra nenhuma. É deixar as cadeias tudo mais vazia, porra. Sabe quanto aí custa um vagabundo na cadeia? Quanto? Eu também não sei não, mas é dinheiro pra caralho, amigo. Ia ajudar em casa. Ah, que isso, amigo. Discorro totalmente, porra. O governo não pode sair por aí matando as pessoas, não. O governo tem que dar exemplo. Nós escolhemos isso aqui, virar velho oeste. Já não virou? É. É, tá, mas o governo não pode ser que nem os bandidos, porra. Porra. Mas sabe que tem bandido no governo, mas também tem a justiça. Ah, não. Justiça? É, tem a justiça. Tem que ir pela justiça. Quem fala? Você fica falando de justiça, o gente tá lá na dele. Podre de rico, carro blindado, recesso, aposentadoria, o caralho. Porra, e você acha que ele vai pensar em você? Na tua família? O cúpero. É, Banzé, nessa o Ramiro tem lá a sua razão. Aí, ó. Tá vendo? Quem sabe na minha justiça sou eu, rapá. O cara mexeu comigo, o cara resolve comigo. Meto a mão na hora, rapá. Ramiro, Ramiro, isso é coisa de bicho, porra. A gente é diferente dos que achou que a gente pega aí na rua, porra. Sabe por quê? Porque a gente sabe falar. Nessa o Banzé tem razão, Ramiro. Ô, Santana, qual é, meu? Tá do lado de quem? E sabe pensar. É. E também porque a gente não sai cheirando o rabo um do outro quando se encontra na rua, né não? Então com o rabo daquela veterinária lá, todo mundo quer cheirar, né? Tem bem que não tem. Tem bem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa a minha roupa. Eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacudinho, sacudar. Sacudinho, vou mudar. Tem um monte de macaco. Tem um monte de escada que me encerra. Ajuda aí, ó. Eles pegou o cachorro espetacular. Aí, o Ramiro tá fazendo moda. Tá usando calço cor-condicionado. Ô, presta atenção, amigo. Olha o tamanho desse bicho aí, entendeu? Vai pesar uns 200 quilos. Embaba, hein? Baba pra cacete. Olha o tamanho da cabeça desse bicho. Parece uma panela de pressão, essa cabeça. Imagina com essa porra, Coni. Imagina que isso caga. Vai encher de merda, meu amigo. O que você disse, pessoal? Logo vai aparecer o dono. Cachorro de bacana? Esses aí nunca sobe. Vou abrir, hein? Porra! 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 Cadê a cozinheira? Cadê a cozinheira? Cadê a cozinheira? Cadê a cozinheira? Ah, vai machucar o cachorro. Cadê a cozinheira? Cadê a cozinheira? Cadê a cozinheira? Eduardo! Ag Schnezel! Sacundinho, 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 jantar Vem, vem, numa casa de caboclo Já disseram, um é louco Dois é bom, três é demais Vem, vem, com a nossa louca da fila Dois o homem que vacila A rebelde vai passar pra trás Vem, vem, final, velho Segura aí, segura, 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 segura Esse não é aquele calção antigo? Minha filha não vai mais usar, olha pra mim Não vai mais usar, tá um escândalo de apertado Nem pensar, vai sentar aqui e vai comer com a gente E agradece a Deus o alimento Senhor, muito obrigada pelo alimento, pelo sustento E pela família toda reunida Pode? Calma, mano Tem mais comida na panela Santana 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 Oi, o que é? Você não quer ajudar a nossa filha para os meninos dormir mais cedo? Ok Posso ver? Pra quê? É, pela calcinha Quero saber o que a mulherada do jardim vai estar usando Nossa, Dilza Muito grande Tá parecendo um uniforme do time de basquete da Chica Tem que ser mais cavada Mais bunda aparecendo Sem que é bom que não marca na calça e não incomoda Eu não vou vender calcinha pra mulher da vida Já é complicado pra mim Santana, imagina a evangélica vendendo calcinha Imagina uma cidade só de evangélicos E ia ter loja de calcinha no lugar? Uma cidade só de evangélicos Deus me diz Glória, 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 glória Venceu, venceu Obrigado, Las Vegas Pai, onde você vai me levar no estádio, hein? Eu acho perigoso isso de ir em estádio Não, é só ver um jogo que o Corinthians joga com o time do interior Aí é mais tranquilo, é mais seguro Pai, o que você merece do jogo do Corinthians? Eu quero ir pro jogo do Verdão O que você merece do Verdão? Só falta agora meu filho ser porco, não mano Te levo pro jogo do Corinthians O Corinthians é que é coração, mano É raça, é procedimento Ô, João, você tem que torcer pro time do pai, mano Volta! Cartão amarelo? Devia ser o vermelho, pô, você só pode soltar a fé Ah, eu não sei Santana, você não vai levar em nenhum dos dois Nem Corinthians, nem Verdão Vou meter essa de três dedos, hein? Se liga, gambá Ó Vai, tira pro gol Gol! Seis a um pros porcos, véi Eu tô acreditando Uhul Olha o repreio ali, ó Gingolaço! Seis a um Cê é ruim demais, galinha preta Tô com um porco, sabe? Boa noite, meu filho Boa noite, mamãe Mas papai ia cantar pra mim? Hoje eu que vou cantar pra você Fala qual que você quer Deixa pra lá Papai disse que você é desafinado e estragou meu ouvido Toma com Deus E aí, dormiram? Quase Você não ia sementar essa tampa? Não, esqueci Não passa dessa semana Precisa, Santana Vai que alguém cai aí dentro A Isaura veio comentar comigo que os amigos estão combinando de um barzinho sexta-noite E ela quer ir E? E que a gente vai deixar? Não adianta não deixar? Pela minha experiência, o pai que mais diz não é que a menina fica mais dada Né? Não adianta proibir Não adianta proibir Tem que deixar Vai ter que marcar de pele Marcação mãe de miss Não sabe usar camisinha? O que é isso? Tá na menina? Tem 15 anos Ué, quase 16 Já tava com peitinho, cinturinho Deve ter cabelo na... Bom Vamos mudar de assunto? Homem, é tão mais fácil João não vai dar trabalho Da índole dele Você vai ter que trabalhar ao contrário Muito santo Joga futebol com ele que já tá de bom tamanho Menino, vem pedindo, você nunca joga Nesse próximo final de semana eu vou levar ele pra bater uma bolinha Meu joelho tá bom Tom Azug Em que... Ou... Ah, ó... Né? ... Né? Né? On... A CIDADE NO BRASIL Agora, com o bicho aí, não morre não, ó. Relaxa, aquele homem, pô! Cuidado aí! Pera aí, pô! Pera aí! Pera aí! Pera aí! E aí, maestro, bora? Tudo aqui? Ah, já vai pro sacrifício? Deu três dias já, cara. Deu botar a pulseira, quase que mordar. Quase que rompou minha boca. Mais um? Achei que tivesse acabado por hoje. Esse aqui é o último, doutor. Sessenta quilos. Puta merda, esse aqui vai um litro de veneno. É isso que eu não entendo. O bicho vai morrer mesmo. Por que tem que dar anestesia? Muito bonito! Mário, vou dar uma passada rápida na administração e já volto. É, esse foi pro céu. Se foi é pro inferno. Não, o bicho sempre vai pro céu. Quem estraga o bicho é o dono. Alô? Onde é que tá meu dono? Fala, onde é que tá meu cachorro? Fala logo onde eu quero. É proibido entrar aqui. É a ordem. Se em três dias o dono não aparece... Três dias é só o tempo que demora pra chegar no escudo de mundo, minha filha. Cadê meu cachorro? Se em três dias o dono não aparece, a prefeitura nos orienta a sacrificar o animal. O animal é você, galinha. O dono do cachorro tá aqui, pô. Sou eu, pomba. Deixa quieto, né? Vambora. Cebola, eu quero saber do meu dog. É o Hotweiner? Olha, amigo, seu cachorro já foi sacrificado. Tá bem? Caralho, vocês mataram o meu dog. Seu cara nem que é escrita, pô. Solta aí, pô. Pera aí. Pera aí, meu cachorro. Não vai fazer merda. Caralho. Pô, vocês mataram o meu mero, pô. Vocês mataram o meu cachorro, pô. Vocês mataram o meu mero, pô. A prefeitura não... Porra, a prefeitura deveria ir depois de esgoto. Era de cuidar de Dengue, não era de matar o meu cachorro, não. Amigo, o cachorro era um perigo. Tava solto, não é escola. Esse cachorro era destrado, meu amigo. Ele tinha mais escola do que você. Ele não entendia até alemão, porra. Pode ser. Mas como ele não respondeu, ele só latiu quando a gente perguntou do dono em português. A gente achou que era perigoso mesmo. Puta de pariu. O cara sequestra o meu cachorro e ainda vem tirar sarro com a minha cara. Ninguém sequestrou ninguém aqui. O cachorro não era solto. Puta perigo. Olha aqui. Até resgate vocês pedem. Isso é de fuder, né, mano? O cara deixa um cachorro solto desse tamanho, puto irresponsável. Aí quando o cachorro se pode, a culpa é da gente. A culpa é tua, cidadão. Calma, Santana, porra. Ô, bonzé. Vem cá, meu amigo. Como é teu nome? É Santana. Antônio Santana, cidadão. Santana, eu acho que você está se explicando demais. Foi você, não foi? Você está se defendendo demais. Foi você que matou o meu cachorro. Eu não preciso me defender, não. A lei está do meu lado. Depois de três dias... Puta que pariu. O cara veio falar de lei pra cima de mim, cebola. Como é teu nome mesmo, meu amigo? É Santana, cidadão. O senhor, além de irresponsável, é surdo. Você mata o meu cachorro e ele está me chamando de surdo, porra! Cidadão, a coisa assim não vai ficar boa. E se eu resolver dar um tapa no teu ouvido? Cidadão... Quem é que vai ficar surdo aqui, hein? Ah, o senhor está se exaltando. E se eu quiser me exaltar, porra? Aí não tem problema, porque eu estou acostumado a lidar com animal. Espera aí. Espera aí. O que é animal que é? Calma, velho. Eu acho que você está certo. Eu estou ficando surdo mesmo. Eu morrei, velho. Fala. Vai, repete. Quem é que é animal aqui? Fala. Família, velho. Vambora aqui. Vai sujar, vambora. Não esquenta a cabeça, vambora. Escuta. Vambora. Escuta, mano. Pega o neve, cebola. Mas está morto. Deixa isso aí. Não discute, porra. Pega o cachorro. O que você vai... Pega a porra do cachorro! Antônio Santana, né? Nenê, não seria melhor evitar o tiro? O barulho pode chamar a atenção. Ah, chamar a atenção de quem, caralho? Caguei, até parece. Quero que o Nero tenha enterro de filme. Enterro de soldado, que era isso que ele era. Vamos. Nossa... Quanto é que está, hein? Cada uma é 20. Na loja vai custar no mínimo 50. Vou levar três. Mas o meu marido não vai gostar. Não vai poder usar com ele. Usa com outro, então. Deixa eu usar. Dez ave maria por essa, viu? Evangelico não reza ave maria, Laide. E Ruth, você vai querer fazer como? Você quer que eu segure o cheque? Você quer dividir? Pai, vamos jogar bala no pracinho? É... Sabe o que é, filho? É... Hoje não dá porque o pai está lavando o carro. Ah, pai, mas você prometeu. Filho, é que o joelho do pai não está lá essas coisas, entendeu? Fica para a próxima, tá? Tá. Tchau. Tchau, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Três de 4 horas depois do desaparecimento e a conduta aqui. Como assim? Minha senhora, está cheio de moleque que sai da escola e vai jogar bola ou vai para o cinema escondido dos pais e depois volta. Se a gente for procurar todo mundo que some assim logo no começo, a polícia não faz mais nada. No caso dele, o senhor não precisa esperar que ele sempre volta para casa. Minha senhora, eu sinto muito, são as regras aqui da polícia, eu não posso fazer nada. Ele tá falando sério, meu senhor. O senhor tá falando sério? Minha senhora, dá uma olhada, olha quanta gente aqui. Assalto, homicídio, é tudo coisa séria. O seu filho vai aparecer. Meu filho não é coisa séria, caralho? Cidadão, o senhor tá se exaltando. O próximo. Porque a gente tem gastado muito na operação, Nenê. E isso consome o nosso lucro. Olha só o que a gente gastou só de peça o mês passado. Nossa, você é chato pra chapéu, hein? Se você não fosse honesto, já tinha dado cabo de você. Detesto contador. Aqui, olha, Rande, olha. Olha, mais linda. Olha aqui. É, olha o canilo disso aqui. Isso aqui é um tubarão. Não, rapaz, hein? Quer entrar, Vande? Tudo bem aqui. E é isso, rapaz, fica tranquilo. Bichado é estrada. Entra? Porra, Nenê, o que é isso? Você tá me roubando? O que é isso, Nenê? Faz com o seu louco que tá te roubando? E aí, Salomé? O Vande tá me roubando? Será que ele tá roubando? E aí, Salomé, deixa eu ficar em paz. O Vande tem medo de cachorro. Eu sei. Tudo bem, Vande? Pode sair. Salomé confio, você também confio. Cachorro tem sexto sentido pra filho da puta. Fala. Nós trouxemos o filho do cara da carrocinha. Vai meter bronca no moleque? Não, acho que eu vou me divertir um pouquinho antes. O moleque vai ficar enjaulado que nem fizeram com o meu dog, porra. Daqui a três dias a gente encerra esse assunto. E aí, Banzé, nada? Nada, Salomé. Nós vamos refazer o caminho da praça. Vocês já não viram lá? A gente vai fazer assim mesmo. Eu vou ficar procurando por aqui, tá? A gente vai encontrar, Salomé. Obrigado, Banzé. Nada. Para, para, Salomé, para. Pois é. E aí, Banzé, nada. E aí, Firmeza? E? Você é a Verdão? Eu estou te fazendo uma pergunta. Você está com a camisa do Palmeiras. Você é a Verdão? Uhum. Sou. Tem mais o que fazer. Bom dia. Bom dia. O meu filho desapareceu ontem de manhã e me aconselharam a procurar ele aqui. O nome dele é João Santana. O menino... O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não posso esperar 24 horas. O meu filho nunca dormiu fora de casa. Você que dirá 24 horas na rua. Calma, senhor. O menino não apareceu ainda. Está certo. Já que a senhora faz questão, a gente abre uma exceção e faz o Bel. Mas o menino vai aparecer, eu conheço. Só sim. Senta ali e aguarde. Senta ali e aguarde. Camiseta colorida. Altura? Mais ou menos assim. Eu vou por um metro e trinta. Algo mais? O que o senhor acha que ele vai aparecer? Ah, sempre aparece. Se boviar, ele já vai estar em casa quando a senhora voltar. E como é que funciona assim? Espera, me dá licença. Vai demorar, vocês vão começar a procurar hoje, né? Alô, Lucas, eu vou pagar o boleto. Já falei que eu vou te pagar. Bom, ele não tá aqui é uma boa notícia, né? Ah, com certeza. É sim, dá esperança. Você pode ir embora, seu Santana. Qualquer coisa eu ligo pro senhor. Obrigado, mas eu espero que o senhor nunca ligue pra mim. Eu também espero. Seu B.O. Boa sorte. Vai começar, Nene. Vai começar, hein? Vamos lá, vamos lá. Três? E aí, chefe? Senta aí pra ver o jogo com a gente. Porra. Pode? Porra, senta, porra. Ih, caralho. Vamos! Pode fazer uma pergunta? Porra, outra além dessa? Pô, agora fiquei curioso pra saber. O que você quer saber? Fala. Esse cara aí que fica falando, o técnico do outro dia me escuta lá no campo? Você tá falando o quê? O comentarista? É, esse daí que fica dando dicas. Porra, não. Só quem tá em casa que escuta, porra. Nunca foi no estádio de futebol, não? Não. Minha mãe não gosta. Ela acha perigoso. É certo. A rua, a escola, ônibus não é perigoso, não. O estádio é que é. Tá bom. Ela diz que é. E o cuzão do teu pai, o que acha disso tudo? Você conhece meu pai? Não, não conheço, não. Ele me enrola. Fala que não vai me levar no jogo do Palmeiras. Ele é Corinthians? Ai, cara, só podia ser favelado, né? Mas você se salvou, né? Você é porco, hein? Sou porco. Vou bater com a mão. Vamos nos juntar em clamor, em súplica, para que Deus abençoe poderosamente a vida de João Santana, filho de uma das famílias mais presentes aqui na nossa igreja. E que o espírito maligno que invadiu o lar dessa família seja implacavelmente derrotado. Amém? Amém, Senhor. Entra aí, Eduardo. Esse aqui é o Herodes. Já viu cachorro grande assim? Só pegar. Ele não morde, não. Só se eu mandar. É adestrado comer até de garfo e faca. Jura? Aí. Cachorro sabe quando a gente gosta deles, né? É. Mas eu não gosto, não. Eu adoro. Não é? Às vezes é até ruim gostar tanto assim. Um pouco tempo perdi um outro cachorro. Morreu. Aí é ruim, né? Não. Mas a gente gosta mesmo assim. Né, lindão? Que nem o verdão? É. Isso aí, que nem o verdão. A gente sofre, mas a gente gosta. Senta aí. Vai lá. Tem cachorro? Não. Quero um grandão assim, tipo esse. É, mas pra ter cachorro grande assim, precisa ter quintal. Na sua casa tem quintal? O problema não é quintal. O problema é meu pai que não deixa eu ter. Puta que pariu, mas teu pai é um puta de um cuzão mesmo, hein? Impressionante. Você tem certeza que você não conhece meu pai? Não. É gostoso de usar. O beterraba é saudável. Você já comeu? Mãe, eu vou colar os cadernos. Cadê meu filho? Cadê hoje? Cadê meu filho? Esses três dias que a gente subiu. Desculpa, não means. Acredito. Dona Dilsa Santana Por aqui Dona Dilsa Por favor Dona Dilsa Coragem É o seu filho Não é ele Não é meu filho, não é o João Não, não é Você viu aquela menina que estava comigo aqui? Acho que saiu Acho que saiu Não, não é o filho Não, não é o filho Não, 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 não. É... Tá vendo aí, moleque? Tá vendo essa zona? Sente essa energia aí, ó. Ir num jogo do Verdão é uma coisa que todo palmeirense tem que fazer antes de morrer. É... Então preste atenção, você tá vendo essa gente toda aí, né? Então fique esperto, porque se você fugir, o Cebola que vai lá pra porta da tua casa, naquele cu de mundo onde você mora, ele vai apagar tua mãe, teu pai, papagaio, caracol, quem tiver vivo lá. Sumiu, dançou. Não vou sumir, não. É, melhor não, né? Quero ir pra casa. Mas viemos ver o Verdão aqui, quer ir pra casa, porra? Não seria mais prudente, chefe? Se eu ficasse com vocês aí, pode aparecer alguma bronca. Cebola, quando eu vou curtir, e eu gosto de jogar solto, tem ninguém me marcando, livre, saca? Perguntei por obrigação só, chefe. Vem. 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 Amém. 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 Pô, você sumiu. Falei que ia buscar uma breja, você não viu não, fô? Acho que distraí. Sim. Gostei que você ficou quietinho, viu? Assim vai dar tudo certo. João, graças a Deus, pode falar. Cinco mil e vinte e três reais. Cinco mil e vinte e três? Cinco mil e vinte e três. Não, ok, certo? Eu vou arrumar. Dois dias? Tudo bem, eu não sei problema. Eu arrumo, eu arrumo. Sim, sei, 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 eu sei onde é. Certo, certo, eu vou sozinho. Isso, certo. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Certo. É, cinco mil e vinte e três. Tudo bem, eu quero saber se... De jeito nenhum. É, cinco mil e vinte e três. Se inscreva no canal 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 E aí 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 João? João, meu filho? O João não tá aqui. João? João? Cida! 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 Que que foi, Santana? O João tá aí? Ele não tá aí com a Isaura? Não, ele sumiu. Cida! Onde é que tá esse menino? Não tá aqui. Ah! Ah! Obrigado. Ó, Pedrinho. Vamos chegar em Peruíbe? Pede pra eles me ligarem. Fala sim, senhor. Fica tranquilo. Já já a gente tá chegando lá. Duas horinhas. Obrigado pelo favor, viu? Eles não aguentavam mais ficar dentro de casa. Fere-se. Aquela hora adora eles, amores. Escuta, por que você não vai com a gente? Não, eu tenho trampo na segunda-feira. Cuida dos meus. Ô, filho. Não esquece de escovar os dentes, hein? E de rezar. E de tomar o remédio direitinho, viu? É nóis, irmão. Vamo pra praia. Nem vem, Isaura. Nem vem. Você vai acompanhar seu irmão. Não discute comigo. Não discute comigo. Depois... Depois a gente conversa. Bata o cinto. Bata o cinto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quieto, Caliglo. Minha casa é logo ali. Vamos lá. Que bom que você veio me visitar. Quero te apresentar os meus cachorros. Eles vão adorar te conhecer. Você também sofre de insônia, né? É uma aposta isso. Mas caminhar ajuda, sabia? O Caligula aqui... Adora caminhar de madrugada. Isso ele é que nem o Nero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, garoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não solta, caralho. Você matou minha mulher. Você prendeu meu filho num quartinho escuro. É a mesma coisa aqui, negão. Esse aqui é o meu quartinho. Que merda é essa, porra? Eu nunca vi sua mulher, porra. Você pegou um cara errado. Se te der fome, tá aí tua comida. Porra. Eu soltei teu filho, porra. Eu soltei teu filho, caralho. É coisa boa. Trocão adulto. Você tá fudido. Eu conheço metade da polícia. Os caras vão aparecer aqui, dão tiro pra tudo, quando é lado, você tá fudido, porra. Você lembra que você falou que os zoonoses eram o cu do mundo? Pois então, aqui é meia hora depois do cu do mundo. Os gambé não vão te achar aqui nunca. Por falar em cu... Esse balde aqui é sua privada. Você vai ficar preso aí três dias. De onde é que você vai? Espera aí! Me solta, porra! Me solta, porra! Me solta, porra! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Tchau, tchau. 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 É a minha, né? É. Tá travada. É complicado matar com a arma travada. Você vai fazer como? Dando coronhada? É, pode até funcionar, mas faz uma sujeira da porra. Porra, Santana. Santana, você já viu alguém morrer de tiro? Porque eu já vi muitos. Alguns, inclusive, fui eu que matei. Você já deve ter visto o defunto de tiro, né? Mas aquele defunto em velório limpinho, né? Com flor. Ah, aí é mole, mano. Agora ao vivo e a cores, mano. É foda. Matar. É foda. Não é só apertar o gatilho, não. Tem que olhar na cara do cara. Você não tem a manha de me matar com tiro. E eu, mano, morrer de fome, vai demorar pra caralho. É, eu também não tinha a manha de sequestro, mas você tá aí. As pessoas mudam. Qual o problema, porra? Porra, eu só peguei o seu moleque e devolvi depois, porra. Levei no jogo do verdão, só isso que eu fiz. Qual o problema? O problema, porra, Santana, o problema é a grana. É a grana do sequestro? Porra, Santana, você me solta e eu te devolvo essa porra dessa grana. Cinco paus eu devolvo pra você. E 23 reais? Porra, essa foi do caralho, né, porra? Porra, Santana, você tem que reconhecer a finesse da minha ideia. Cala a boca, você vai morrer aqui. Ai. Você se borra só de olhar pra minha cara, porra. Vamos terminar essa porra aqui e dar tempo de não ter nenhuma treta? Treta? Pra você voltar aqui, matar meu filho, eu e minha filha. Você tem uma filha, né? É gostosa? Filhão da puta! Caralho! Tapa! Tapa! Você devia torcer pelos Bambi, porra! Dá murro, caralho! Você morre, eu te mato, vai ser assim! Ah, tá bom, quero estar vivo pra ver! Caralho! Tchau, tchau. O que você está fazendo aqui? Por que você voltou? Por que você voltou? Por causa da chuva? E o seu irmão? Mas era para você cuidar dele. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Põe-se no seu lugar, Isaura. Seguindo uma denúncia anônima, a polícia encontrou no final desta tarde, numa oficina clandestina de montagem de máquinas caça-níqueis, cinco corpos tripados de bala. Entre os mortos foi reconhecido Dorival da Silva Rupo Cebola, policial que respondeu a que o ex-policial... Dorival é considerado o bravo direto do ex-policial e atual empresário do ramo de jogos, Paulo de Almeida, também conhecido como Neném, Paulinho ou Curumim, que segundo informações exclusivas recolhidas por nossa reportagem, encontra-se desaparecido há diversos dias. A hipótese levantada pelos investigadores é que Dorival tem aparecido numa incursão voltada a vingar o sequestro de seu chefe, atribuído ao grupo rival. Esta é a 15ª chasseta do ano no estado de São Paulo... Eu sei fazer as coisas, é nóis, mano! ...as pessoas mortas nesse tipo de crime só em 2008. É, eu tô querendo saber quanto foi o jogo do Corinthians. Não, Corinthians. Mais um jogo, realmente, que se agradou todos os dois times, time change, torcedores que foram no campo, lá em casa. ...as pessoas mortas no campo, lá em casa. ...as pessoas mortas no campo, lá em casa. Vamos lá, irmão! Vamos lá, irmão! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quantos anos você tem? Você tem dezesseis? Dezoito? Dezoito aninhos já, né? Porra. E namorado você tem? Tem. Tem. É. Caraca. E ele beija bem? Ele. Porra, porra. Tô brincando, porra. Tô brincando, desculpa. Lizaura! Lizaura! Não entra ali de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Eu não quero que você se aproxime daquele filhada puta. Você tá me entendendo? Fui eu. Fui eu que prendi ele. Ele é o cara que sequestrou o seu irmão. É, o João. Claro que ele é perigoso. Ele sequestrou o seu irmão. Não é perigoso. Não. Fugir ele não foge, filha. Ele tá amarrado, tá chumbado na parede. Tem um cadeado na porta. Fugir. Ele não foge. Eu tenho um plano. Eu vou resolver. Ele não vai ficar aqui. Eu vou resolver. O que foi? Polícia? Que chama a polícia o quê? Que chama... Tá bom. Chama a polícia. Ele vai perigoso. Aí entra advogado na história. Aí veja bem pra aqui. Meritíssimo pra ali. Aí que é bom. Solta o cara. Ele sabe onde a gente mora. Eu vou resolver. Ele não vai ficar ali muito tempo. Eu vou dar um jeito. Não é da sua conta, Isaura. Filha. Ô filha. Deixa aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou soltar ele. Aliás, não importa se eu vou soltar, se ele vai fugir. Não importa. Amanhã ele não vai estar mais aí. É claro que eu não sou bandido. Bandido é ele. Eu vou resolver, já disse. Eu vou ligar pro Banzé pra ele levar você no meu carro. Vai lá arrumar suas coisas. Vai. 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 A gente liga pro Banzé. Vai. Tranca a casa. Não. Você não fica aqui sozinho de jeito nenhum. Tá. Na vizinha pode. Na vizinha pode. Agora tranca a casa. me ajuda. Vem. 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 Vamos lá. Vamos lá. É que terminar o namoro de onde a gente parou. É uma pena que eu tô assim amarrado, né? Porque a parte mais gostosa do namorioso pega. É claro. É claro que se você me soltar, eu vou embora. Eu prometo que eu vou embora e nunca mais apareço aqui. A não ser que você queira pegar um cineminha e ir no barzinho. Com certeza, a única coisa que eu quero agora é tocar a minha vida. Me solta, eu até te dou um beijo se você me soltar. Você ia querer um beijo meu, não ia? Você já beijou? Porque eu acho que você fica assim olhando pra boca das pessoas, mas ainda nem entendeu que a boca serve pra beijar também, né? Muda também beija, não beija? Muda tem língua. Me dá um beijo. O que é que custa, garota? Me dá um beijo. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Tchau, tchau. O que é isso? Peraí, onde é que você vai? Não, por favor, não me deixa morrer aqui não, lindesa. Não me deixa morrer aqui. Isso, me solta. Me solta. Você está fazendo a coisa certa, é isso? Me solta. Isso. Toma, leva pra tua casa. Ué, pra quê? Pra repor o que o cachorro comeu, ué. Sal de fruta, Santana. Teu cachorro comeu sal de fruta. Ele estava com azia, é? Doze anos trabalhando aqui e você ainda não sabe o básico. Como é que foi? Ele pegou no banheiro, pediu na farmácia? Isaura! Isaura! Peraí, peraí, peraí. Ô, ô, ô. É isso aí, menina. Você está fazendo o certo. Eu sumo. E seu pai nunca mais vai ver minha cara. Pode ficar tranquilo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.